Peraí, 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 vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, jogue duro, aproveite o corte. Mas aí beleza, só voltando mais um pouquinho na questão do Bahia de quando você retornou, você chegou com a rejeição como você falou, beleza, beleza, passou aí os cinco jogos sendo vaiado, mostrou seu talento, a galera começou a te abraçar, né? Hoje, se você tivesse, porque a gente sabe que você tem aceitação das duas partes, mas você acha que qual a torcida mais te aceita mesmo, ou é igual o negócio? Cara, sabe que se eu me questiono, porque agora eu tô fazendo o programa lá e tal, então a gente vai medindo a febre assim, da participação da galera pra interagir e tal, e me questiono muito, pô, será que eu tô agradando mais Bahia, mais Vitória? Quando eu faço um comentário de um, os outros já me xingam, porra, não falou do meu! Então eu tento ser o mais imparcial possível, né? Mas eu te confesso que eu não sei te dizer, assim, qual que eu, sabe? O que eu costumo dizer é o seguinte, foram momentos diferentes, distintos da minha carreira, o Vitória foi mais ou menos um início, né, de como eu me senti atleta profissional de verdade, foi com a camisa do Vitória, e o Bahia foi um momento mais maduro já da minha vida, onde eu fui mais protagonista, porque no Vitória sempre tinha dois ou três mais ídolos, né? Eu tinha o Bebeto, peguei o Túlio, peguei o Petkovic. Você pegou aquela onda do Excel. A onda do Excel, então eu sempre jogava mais pra trás, então sempre tinha os caras da frente que, teoricamente, aparecem mais e são considerados mais ídolos. E no Bahia, em determinado momento, não. Eu era esse cara, entendeu? Eu resolvi, eu fiz nove gols no Brasileiro em 2001, fiz gol na final, então eu fui mais protagonista com a camisa do Bahia. Mas confesso que se eu tiver que te dar uma diretriz em qual que gosta mais, eu não sei te dizer. Nem nas ruas você não tem esse termômetro. Cara, não consigo, é muito, muito igual. É. Muito igual, vou te confessar que é muito igual. Então deve ser igual mesmo, enfim. É, eu acho que é, sabia? E se você for tirar pelo podcast mesmo, eu acho que é muita coisa assim, de quem você tá levando lá, né? Talvez, né? Pô, você pode levar um cara que é ídolo do Bahia e a galera lá. Não, e até isso, como eu levei, tipo, os três primeiros, acho que foram relacionados ao Vitória, a galera do Bahia já começou. Pô, não vai levar ninguém no Bahia. Quer dizer, o cara tem o retorno da queixa. Até nisso eu tenho que pensar pra não, pra não desapontar nenhuma torcida. Parece mentira, o Azul Adessa, mas enfim. Ah, aí, velho, você, beleza, você falou dos times que você, da torcida que mais se identifica. Agora, você, preto, se tivesse que falar assim, preto, você passou por Bahia e Vitória, lógico, né? Foram os expoentes, talvez, da sua carreira. Me corrija se eu estiver errado. Jogou lá fora e tal. Vestiu a camisa do Fortaleza. Foi campeão brasileiro no Santos. Atlético Paranaense também, enfim. Mas, é, você, se tivesse que dizer assim, pô, eu me identifico hoje com alguma torcida, você consegue dizer isso? Não. Primeiro que eu nunca consegui torcer, eu nunca fui torcedor de time. Eu, com seis anos, meu pai queria que eu torcesse pro Inter de Porto Alegre. Meus irmãos viraram torcedores fanáticos do Inter de Porto Alegre, que são até hoje. E eu não conseguia torcer, eu não queria saber de torcer, eu queria jogar. Enquanto eles estavam escutando o rádio, o programa de televisão e tal, eu estava no quintal da minha casa batendo bola na parede. Você gostava de jogar o negócio? E jogar o negócio. Então, eu nunca fui de torcer. E assim, daí com 14 anos você vai pro Vasco, que não tem nada a ver com aquilo que você foi criado. Eu fui criado por um gaúcho pra torcer pro Inter, pro Grêmio. Morava no Paraná porque eu tinha que torcer pro Atlético ou pro Curitiba, teoricamente. De repente eu fui pro Vasco, que era nada a ver com nada. E de lá pra cá, cara, eu confesso que eu nunca quis torcer. Eu queria era jogar. E tem uma galera também que fala assim, inclusive, que jogou e que comenta, como hoje você comenta aí nas suas redes e tal. Eu não sei se você já comentou em alguma emissora oficial. Já, já comentei, já. Pronto. E também fala assim, tipo, velho, quem vive no meio, quem participa dele, também deixa de torcer pro futebol. É, mas assim, tem muita gente que assume, pô, meu pai me levava pro Maracanã e eu torcia pro Flamengo. Mas eu não tive isso, entendeu? Muita gente, muito atleta, até hoje, não. Na época eu era. Meu pai me deu uma camisa do Flamengo, me deu uma camisa do Bahia, me deu uma camisa do Vitória e eu fui pro estádio e tal e era. Mas depois que eu virei profissional, claro que... Mas de infância eu sou torcedor e tal. E eu não tive isso. Na infância eu não torci pra nenhum time. Você não teve o seu pai fomentando, né? É que a gente teve o Inter, mas você não pegou. Exatamente.